Então é nitidez que você quer, né? Aquela nitidez de quase arder os olhos, de lacrimejar aqui quase de tanta informação e detalhes visíveis aqui na sua foto, certo? Maravilha, você está no vídeo certo. Hoje eu vou te mostrar como fazer isso em menos de 15 minutos, então pegue sua câmera em mãos aí e simbora. Eu vou te adiantar inclusive que são cinco coisas importantes, mas simples apenas, tá? Três configurações aqui na sua câmera, uma técnica fácil para te ajudar a acertar no foco toda vez. E por último, eu quero te entregar de bandeja aqui uma dica que sozinha pode valer mais que todo o resto, então fica até o final para garantir que você pegue ela junto comigo, tá bom? Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Ricardo Polesso, eu sou fotógrafo, curador, autor, best-seller e também eu criei a academia de fotografia, mas mais importante que isso é que eu estou aqui semanalmente há mais de 10 anos sem falta, dando o meu máximo aqui pela sua fotografia e sempre mantendo um papo reto, sem segredos, sem balelas e sem complicações. Vamos lá então? A primeira aqui das três configurações é a seguinte, a primeira e mais importante, a operação de foco. Geralmente aqui você vai ter três opções para escolher, foco contínuo, foco único ou foco manual, então pega a sua câmera aí agora junto comigo, vai no menu dela e tente achar onde está essa opção aqui. Nas Canon costuma aparecer com esse nome, operação AF, e as opções vão estar aqui dentro. Nas Nikon o nome é modo de foco, nas outras fabricantes pode mudar um pouquinho, mas é sempre uma variação disso aqui, operação AF, modo de foco ou etc. Então são três opções, como eu disse, e o problema é que muita gente não entende como isso aqui funciona, faz a escolha errada, enfia o pé na jaca e depois não entende por que cargas d'água as fotos não saem nítidas. Então muita atenção aqui nesse ponto. Se o assunto da sua foto for algo dinâmico, que se movimenta aqui a cada clique que você for dar, tipo animais que podem sair da cena, sair voando se for o caso, pessoas que podem olhar para um lado, para o outro, ir para frente ou para trás, eventos onde tudo muda a cada clique. Enfim, se a sua cena for dinâmica, a recomendação é você configurar o quanto antes aqui no seu equipamento a opção de foco contínuo. Nas Canon o nome é Servo, aí Servo. Agora, se o seu assunto for algo mais estático, previsível, não vai sair correndo tipo uma árvore, uma paisagem, natureza, prédios, arquitetura no geral. A recomendação ao invés é você configurar um foco não contínuo. No caso, aqui nas Canon o nome é One Shot. E por último, aquela opção de foco manual que eu te falei, uma coisa que eu quase nunca uso. E para você ativar isso, basta você pegar primeiro aqui, se a sua lente tiver uma opção direto aqui no corpo de foco manual ou foco automático, joga ela aqui para o foco manual, MF. E agora, se você voltar aqui no menu, você vai ver essa única opção disponível para você aqui agora. Eu costumo recomendar isso aqui para quando você for fotografar dentro do estúdio, com bastante calma, e o seu assunto for 100% parado, para você ir lá, jogar a posição do foco ali e garantir que nada mude, nem a posição da sua lente, câmera, nada, tá bom? Ou quando eu faço macrofotografia, astrofotografia, panoramas e outras situações bem específicas. Legal? Com isso aqui então, agora você entende um pouco melhor sobre como fazer a escolha correta para cada situação e começar de fato com o pé direito aqui, garantindo a nitidez ideal desde o começo, né? Simbora em frente para a segunda configuração aqui, que são os métodos de foco automático. Nessa Canon R5, essas são as opções que eu tenho disponíveis agora. Rastreamento, e eu posso aqui especializar esse rastreamento para fazer uma identificação automática de olhos ou pessoas, animais, veículos. Depois eu tenho a opção de pontual, um ponto, expandir área, expandir área ao redor, zona, zona grande vertical ou zona grande horizontal. Honestamente, dentre tudo isso aí, eu costumo focar, né? A minha energia e atenção em duas opções apenas. A primeira, muito mais que a segunda, inclusive, que é a seguinte. Um ponto de foco. Ou seja, dentre toda essa matriz avançada aí de pontos de foco automático, eu desligo tudo, menos um ponto e jogo ele exatamente onde eu quero para ter controle absoluto sobre o resultado, tá? E a segunda opção que eu uso de vez em quando aqui é rastreamento. Ou seja, eu terceirizo aqui para a minha câmera o trabalho de jogar o foco em cima de qualquer coisa que esteja em movimento na cena. Ou seja, eu foco naquilo que importa de verdade, que é o enquadramento, a parte artística e menos aqui na parte técnica. Inclusive, nessa aula aqui dentro da academia de fotografia, eu mostro na prática como cada um desses métodos funciona, as aplicações reais de cada um no dia a dia, quando que um é melhor que o outro e etc. E eu faço o mesmo com aquela questão de operação de foco, né? Foco contínuo, não contínuo e também o foco manual. Então, se você não está na academia de fotografia ainda, eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários, beleza? Seguindo em frente então para a próxima configuração importante aqui de hoje, que é a seguinte, separar aqui o foco do botão de captura. Quando você compra a sua câmera, esse botão vem pré-configurado para ter três funções aqui, tá? Medir a luz, jogar o foco e por último capturar. E funciona assim, quando você aperta ele até metade, a sua câmera vai focar e medir a luz. E só quando você aperta até o final, é que ela vai ativar o obturador e fazer a captura da foto em si. O que eu proponho que você faça aqui é retirar essa função de foco aqui desse botão e jogar ela ao invés para alguma outra opção aqui atrás. Para fazer isso aqui é bastante fácil no menu, vou te mostrar como é que eu faço nessa câmera aqui. Se for diferente da tua, coloca nos comentários que quem tiver o mesmo modelo que você vai saber como fazer, tá bom? Então, para mim fica aqui nessa parte do menu, bem mais lá para o final, né? Eu tenho aqui na terceira aba essa opção personalizar botões. E logo de cara, o primeiro botão é aquele que eu preciso manipular, então vou clicar ali e tirar de medição e AF para a opção AF e tá feito. Depois é só escolher um outro botão, recomendo o AF on, inclusive. Clico ali e garanto que a opção de AF esteja marcada. Só para você entender um pouquinho melhor do porquê que a gente faz isso aqui, é porque nessa dinâmica de você apertar, né? De um botão ter duas etapas, você pode perder o foco involuntariamente. Você acha que pegou o foco, aperta até o final e acidentalmente reposiciona o foco, o que vai te levar a perder a foto, né? Vamos em frente agora para aquela técnica que eu te falei, que vai te ajudar também a acertar no foco toda vez. A técnica de focar na distância média. Pergunta, você já ouviu falar aqui na tal da Hyper Focus Distance ou distância hiperfocal? Se já ouviu, ótimo, é mais ou menos a mesma ideia, porém bem menos complicada aqui agora. Se você nunca ouviu antes, sem problemas, nem esquente a cabeça, tente só lembrar disso aqui, tá? Toda a cena que você for fotografar pode ser dividida aqui em três planos, tá? O primeiro, que é o mais perto de você, o terceiro, o mais distante, e no meio aqui, entre os dois, nós temos o segundo plano. E se a sua ideia aqui é ter a foto nítida de cabo a rabo, desde o primeiro plano até o terceiro, é no meio onde você precisa focar. Como eu te falei, a técnica aqui é focar na distância média. Para tentar ilustrar bem esse ponto aqui, eu quero que você veja o seguinte. Nessa cena aqui, se você focar lá no fundo, no terceiro plano, é isso que vai acontecer. Aquela área vai ficar nítida, o plano do meio, né? O segundo plano vai ficar menos nítido e o primeiro menos ainda. Se você focar na frente, ao invés, no primeiro plano, ele vai ficar perfeitamente nítido, o segundo plano menos nítido e o terceiro menos ainda. Mas se você focar aqui, ó, na distância média entre o terceiro e o primeiro plano, é isso aqui que vai acontecer ao invés. O segundo plano vai ficar perfeitamente nítido, o primeiro plano também, quase tão nítido quanto, e adivinha a mesma coisa aqui no terceiro plano. Existem cálculos que você pode fazer aqui para descobrir, de acordo com o equipamento que você está usando e a situação também, qual é a distância exata para você jogar o seu ponto de foco lá e tirar proveito aqui da distância hiperfocal, a hyperfocus distance, ou seja, aquele ponto onde você vai ter o maior equilíbrio, aqui a distribuição otimizada de nitidez de cabo a rabo aqui na sua foto. Você pode fazer esse cálculo manualmente, se você quiser e tiver paciência, ou usando tabelas de referência ou aplicativos tipo o Photopills, onde você coloca algumas variáveis ali, e ele vai te retornar exatamente em centímetros, inclusive qual é a distância exata para você jogar o seu ponto de foco lá. Mas, sendo realista contigo, eu quase nunca tenho tempo de fazer isso, ou até mesmo paciência, então o que eu faço ao invés é o que eu te falei, focar na distância média. Tente identificar com os olhos mesmo aquela distância que está no meio do caminho entre o mais perto e o mais distante da sua foto, foca lá e você vai ter um resultado bastante parecido também. É a mesma ideia, quando você fotografa várias pessoas daquele retrato em grupo, onde tem alguma pessoa mais na ponta, perto, e uma mais distante ao fundo, foca no meio que você vai tender a ter todas elas com o foco mais uniforme. Mas é importante eu dizer também que tem outras coisas que influenciam pra caramba essa questão também, como por exemplo, a abertura do diafragma, a profundidade de campo e outras variáveis também, mas isso aí é assunto pra um outro vídeo completo aqui, pra não confundir as coisas, né? Mas se você já tá na academia de fotografia, tem aulas inteiramente focadas em simplificar tudo isso pra você. Agora calma lá, lembra que eu te falei no começo do vídeo, eu fiz uma promessa quase que ambiciosa demais, te dizendo que no final do vídeo, eu te darei uma outra dica que talvez fosse mais valiosa do que todas as demais combinadas. Pois bem, aqui vai ela. Já te falo, mas primeiro, se algo que você viu aqui no vídeo até o momento já foi útil, me deixa aqui, por favor, o seu tapa no botão de gostei e siga esse canal aqui pra mais informações assim, combinado? Agora sim, vamos em frente. A quinta e última dica é você usar a inteligência artificial de forma estratégica. Hoje em dia você pode chegar em resultados drásticos, mudar radicalmente a sua foto em segundos usando a inteligência artificial, seja pra minerar uma nitidez óticamente impossível ou ainda pra reconstruir tudo do zero se for necessário, mas honestamente eu tenho as minhas ressalvas sobre esse tipo de uso aqui da IA. O fato é o seguinte, todo fotógrafo pró de verdade sabe, e sabe muito bem da importância, da necessidade de se editar as fotos aqui na etapa do pós-processamento, não só pra finalizar aqui o processo criativo, mas também pra desbloquear aquilo que eu falo que é uma nitidez óticamente impossível, de arder os olhos e quase trincar o monitor no meio. Eu, por exemplo, uso ferramentas diferentes, tipo plugins baseados em inteligência artificial, tipo uso da Topaz e algumas ferramentas nativas gratuitas dentro do próprio Photoshop e do Lightroom também. Na academia de fotografia é claro que tem aulas dedicadas só sobre essa questão aqui, se você quiser aprender mais comigo, né, com calma, no seu ritmo, passo a passo e sem correria. Ao todo são mais de 100 aulas práticas e imersivas que vão te levar pela mão, do absoluto zero até o exato nível que você quiser chegar, sem complicação, sem rachar a cabeça e sem ficar gastando dinheiro em equipamento novo. Você pode ficar bravo comigo, eu sei e entendo, mas é só aqui na academia de fotografia onde eu consigo seguir com calma junto contigo, na ordem certa, na didática perfeita, na sequência ideal, pra te ensinar tudo aquilo que você precisa do exato jeito que você sempre quis aprender. Se você quiser espiar tudo aqui agora com zero compromisso, zero risco, garantia dupla, pra ver com seus próprios olhos se é aquilo que você quer ou não, acesse agora o link academiadefotografia.com.br e vamos lá. Mais uma vez, zero compromisso, zero risco, paz mental pra você. Você tem nada a perder e tudo a ganhar. Beleza? Agora eu vou recapitular esse negócio todo aqui, correndo contra o tempo, então respira fundo e aperte o cinto. Vamos lá? Configuração 1, escolha a operação de foco correta, foco contínuo, único ou manual. Configuração 2, métodos de foco automático, qual é ou quais são os melhores pra você. Pra mim, tipicamente, é o modo pontual ou o de rastreamento. Configuração 3, esse botão aqui tem múltiplas funções, recomendo que você tire dele a de focar, colocando aqui em qualquer outro botão. Quarto, aquela dica, vamos chamar ela aqui de distância hiperfocal preguiçosa, onde se você focar na distância média, você vai tender a ter uma nitidez mais distribuída na sua foto. E por último, uma inteligência artificial, você pode usar ou abusar dessa nova tecnologia pra desbloquear aqui nas suas fotos um nível de nitidez óticamente impossível e antes nunca imaginado. Se você colocar na prática essas cinco coisas, eu te garanto, fica impossível você não ter também nitidez de arder os olhos nas suas fotos a partir de hoje. Coloca nos comentários pra mim aí um hashtag forte pra eu saber que você é uma pessoa forte, assistiu o vídeo até o final e tá comprometido aqui em testar essas coisas também, beleza? No mais é isso, eu fico por aqui, até a próxima, se cuidem, um forte abraço meu e tchau, tchau.